O que é o trânsito na capital? Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando o nosso roteiro de Minas deste domingo e vamos falar mais uma vez sobre o trânsito na capital. E vamos falar também sobre o trânsito na região metropolitana de Belo Horizonte que não é diferente das principais cidades do país que enfrentam as dificuldades da mobilidade urbana. Como conviver nas ruas, respeitando a legislação e também as pessoas. É sobre isto que iremos falar nesta reportagem hoje do Roteiro de Minas. Um corre-corre, uma loucura entre pedestres e motoristas. Assim é o trânsito nas principais avenidas de Belo Horizonte. A pressa de chegar a algum lugar domina e nessa hora a educação vai embora. Os acidentes no trânsito é resultado de uma combinação de fatores. Desrespeito, impaciência que juntos trazem resultados terríveis. Mas é possível mudar esta realidade de acordo com a psicóloga e coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito do DR, Roseli Fantoni. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro também estabelece um capítulo específico sobre educação. E ele diz que a educação deve ser implementada desde as criancinhas lá de 5 anos até o ensino universitário. Só que esse capítulo ainda não está implementado. Então algumas escolas que observam o interesse, observam que é importante esse conteúdo, elas têm colocado esse conteúdo, mas não como disciplina, e sim de forma transversal. O que é isso? Dentro dos conteúdos já existentes, a criança aprende o que ela pode e o que ela deve fazer. Então isso é o que a gente chama de um conteúdo transversal. Dentro do português, da matemática, da geografia, e dessa forma ela vai tendo uma noção do seu espaço, uma noção daquilo que ela tem que fazer, e assim ela vai começando a se aculturar no trânsito. Precisa melhorar muita coisa, principalmente aqui. O pedestre praticamente não obedece o sinal, né? O sinal, às vezes, está aberto para os veículos, eles passam no meio dos carros, na frente, moto, por exemplo, atravessando o corredor aí. Tem muita coisa que precisa ser corrigida ainda, né? Do jeito que o povo está doido hoje, as passas para você é de graça. O que o senhor acha que precisa melhorar no trânsito da capital? Mais paciência do povo é o que precisa, mais amor, mais compreensão. O povo está muito desesperado. Vem o carro, olha para cá, olha para trás, olha para o lado do lado, não tem cuidado, é superar 24 horas por dia. Uma simples atitude como aguardar o momento certo para atravessar na faixa de pedestre pode ajudar a reduzir o número de acidentes no trânsito. O Brasil ocupa a quinta posição no mundo em número de mortes por acidentes no trânsito. Mata mais do que o câncer. Os dados mostram que a violência no trânsito no Brasil é um problema do cotidiano e que precisamos do poder público para fazer as intervenções necessárias. O trânsito é um sistema, então tudo tem que estar muito bem organizado. Então nós temos que ter os órgãos fortalecidos de trânsito, por exemplo, a nível nacional, o DENATRAN, que é um órgão executivo, que tem poucos poderes, e a gente vê o reflexo disso. Nós temos que ter uma engenharia, né? Que propicia mobilidade, acessibilidade. Nós temos que ter um transporte adequado, público, para fazer com que as pessoas desistam de andar em carros particulares e andem no transporte coletivo, porque essa é a tendência internacional. E você, quer proteção para o seu veículo? Então procure já a Acromo Associação. A Acromo Associação de Proteção de Veículos Leves e Pesados foi criada para amparar a seus associados, dando proteção e segurança no momento que mais precisam. Temos a cobertura de terceiros, que vai até 50 mil reais. Temos também o rastreador, que é o mais importante que a gente trabalha, o diferencial da nossa associação é esse, que a gente instala rastreador em todos os veículos. O que é o rastreador? É um equipamento instalado no veículo, que tanto a associação quanto o associado, ele consegue localizar o veículo dele naquele momento. Onde ele quer, ele consegue ver onde foi, consegue tirar relatórios. Tem uma assistência 24 horas em questão de roubo, o associado liga no 0800 e já tem uma equipe de pronta resposta. Nossos serviços são versáteis e adaptados à realidade de cada empresa ou indivíduo. Aqui você tem um pacote de benefícios que se adequa à sua real necessidade, por um valor acessível, com profissionais altamente capacitados e aptos a oferecer aos associados um excelente padrão de qualidade. Venha você também para a Acromo, associação veicular, sua segurança em boas mãos. Vamos para os nossos comerciais. Hoje o roteiro de Minas na capital, falando sobre os problemas do nosso trânsito. Já já voltamos. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. Agora você pode ter a proteção completa para o seu veículo. Garanta proteção e assistência completa 24 horas. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, cobertura de terceiros e muito mais. Proteção completa a partir de apenas R$19,90 mensais, sem análise de perfil do condutor. Associe-se já 0800-878-4094 ou acesse www.proticaramg.com.br Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização. Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Não adianta ser um bom motorista. Estamos sujeitos a acidentes, roubos e com tanta chuva por aí, vai que... Tranquilidade em qualquer momento. Plan Car é a solução. Cuidamos do seu carro com o maior carinho, para que você fique tranquilo. Assistência GM 24 horas. Indenização 100% pela tabela FIP. Plan Car 2512-0745. Não esqueça, 2512-0745. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas. O batalhão de trânsito também pensa na educação a partir das crianças, não é? Uma maneira inovadora e lúdica de aprender sobre a educação no trânsito. Vamos conferir. É a Transitolândia. O teste de paciência no trânsito também é causado pela desobediência das pessoas ao dirigir. E que tal tentar começar a educar esses motoristas desde crianças? Pensando nisso, a Polícia Militar criou a Transitolândia. A nossa forma de comunicação é muito diferente da forma que é realizada em sala de aula. Nós usamos técnicas de teatro amador, música amadora, dança, né? De forma que ao final da atividade, todo aquele aluno, aquela pessoa que passar pela atividade, ela vai se tornar um multiplicador de conhecimento de segurança no trânsito. Para aqueles que querem fazer o contato com a Transitolândia e solicitar a nossa atividade em sua localidade, diretores de escola, professoras, diretores de instituições diversas, prefeitos, a gente deixa a seguinte dica. Faça contato telefônico com a Transitolândia, aqui na capital, tá? Telefone 031-21-23-1276. 031-21-23-1276 para falar diretamente com o Batalhão de Trânsito na Transitolândia. Ou encaminhar o ofício padrão ao e-mail transitolândia.pmg.mg.gov.br. E agora você vai ficar conhecendo a APVS Proteção Automotiva, onde você encontra um atendimento personalizado e eficiente. Associação de Proteção Veicular apresentam profissionais que priorizam a qualidade e agilidade no atendimento do associado, oferecendo uma solução eficiente e inovadora para atender a todas suas necessidades. A APVS Brasil é uma associação de proteção veicular e serviços sociais. Ela foi fundada em 2008 com o objetivo de atender as necessidades dos nossos associados. Tais necessidades como conferir proteção ao seu veículo automotor. E com o passar do tempo, a APVS foi crescendo e hoje nós conferimos a proteção para veículos, motocicletas, caminhões e até mesmo a parte náutica. Venha para a APVS e sinta-se sempre protegido. www.apvs.com.br Nós vamos para os nossos comerciais. Motoboy Gutierrez, fone 33340477. Entrega rápida, segura e eficiente, atendendo a toda a capital. Agora você pode ter a proteção completa para o seu veículo. Garanta proteção e assistência completa 24 horas. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, cobertura de terceiros e muito mais. Proteção completa a partir de apenas R$19,90 mensais, sem análise de perfil do condutor. Associe-se já, 0800 878 4094 ou acesse www.protecarmg.com.br De volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital. Falando aí sobre as questões do trânsito, né? Aumento da população, aumento de veículos e também com isso, aumento dos problemas que são recorrentes. Mais de um milhão de veículos circulam nas ruas de Belo Horizonte, segundo dados do DETRAN de Minas Gerais. E dessa frota, boa parte está nos pátios de apreensão que recebem diariamente quase 2 mil veículos apreendidos por diversos fatores. Este também é um dos complicadores que atrapalham o tráfego. Segundo a delegada do DETRAN, André Abud, as ocorrências são diversas e quase sempre pelos mesmos problemas. Hoje, o principal motivo das apreensões de veículos, o maior número de veículos apreendidos diariamente é em razão da falta de licenciamento anual. O proprietário, por algum motivo, deixa de pagar um imposto, uma taxa de licenciamento ou tem uma multa no veículo, não recebe o documento e não procura saber o porquê que não recebeu. E normalmente, quando é parado numa blitz, envolve algum acidente, ele está sem o licenciamento e esse veículo é removido para as partes. A mobilidade no trânsito é um problema muito discutido pelo excesso de veículos particulares na rua. A busca por um trânsito melhor pode acontecer com investimentos em transporte público de qualidade e redução do número de veículos privados. Nós vemos que Belo Horizonte está fazendo alguma série de mudanças, até na sua estrutura física, que tem colaborado. Então, por exemplo, nós estamos vendo algumas passagens elevadas que estão facilitando para o pedestre a visibilidade do pedestre, o início da implantação de ciclovia, que também é uma ação interessante, a tentativa de incentivar o transporte coletivo através do MOVE. Mas nós sabemos que ainda nós temos muita coisa a ser feita. Em relação às outras capitais, nós vamos ver que, por exemplo, algumas avançaram um pouco mais. Nós temos um grande exemplo, que é Brasília, por exemplo, da faixa de pedestre, onde lá você põe o pé na faixa e os carros param. Só que isso você não consegue do nada. Você consegue com uma série de ações que envolvem a sociedade, envolvem o poder público, envolvem o interesse, envolvem a imprensa que nos auxilia nessa questão. Então, enfim, quando isso acontece, a gente vê que é possível. E por falar em trânsito na capital e região metropolitana, sabemos que o transporte público deixa muito a desejar, não é isso? E para você cuidar do seu patrimônio, do seu carro, você pode contar com a Agilcar, que foi criada para proteger o seu veículo e lhe oferecer comodidade nas ruas. A Agilcar está há sete anos no mercado oferecendo proteção veicular em todo o território nacional. A empresa tem um grande diferencial, agilidade dos processos. Indicando um associado, você ganha 50% de desconto em um boleto. Quem conhece a Agilcar, garante e fala por que você tem que entrar para este time campeão. Eu encontrei na Agilcar toda a qualidade, toda a tranquilidade e toda a confiança necessária para quando eu necessitei dos trabalhos da Agilcar, eu fui atendido. Hoje eu posso falar com tranquilidade que a cooperativa Agilcar, que é um clube de benefício, podem vir com toda a tranquilidade possível. Porque aqui você encontra rapidez, qualidade e confiabilidade nos trabalhos que ela faz. Não perca mais tempo andando por aí com o seu veículo sem proteção. Seja mais um associado da Agilcar e tenha um sono tranquilo. Pensou em proteção veicular? Venha para a Agilcar. Sede em Contagem e filial em Campinas e Volta Redonda. www.agilcar.clubedbeneficios.com.br 1 2557 8184 Vamos para os nossos comerciais. Já já o roteiro de Minas estará de volta. Vidralhia, a mais completa empresa de vidros de Minas Gerais. Transparência e qualidade desde 1982. Fabrica vidros temperados e laminados. Os mais modernos e sofisticados equipamentos com alta tecnologia de ponta para atender aos mais exigentes projetos. Vidros, espelhos, box, bisoteia, lapidação, temperados, laminados e blindados. 32 anos conquistando sua preferência. www.vidralha.com.br Fone 3386 4140 e 3334 7620 Há mais de 10 anos no mercado, a Rações Futura vem inovando na nutrição animal. Uma linha revolucionária de produtos de elite, com multicomponente para bovinos de leite, corte e equinos. Hoje, com mais de 70 produtos diferentes para atender a demanda do mercado, a Futura se destaca como uma empresa especialista na tecnologia de produção animal. Uma equipe composta de veterinários, zootecnistas e agrônomos. Ligue 3524 1006 e receba um dos técnicos da Rações Futura. Você quer alugar um veículo, mas está achando complicado? Venha para a Vrum Aluguel de Carros. Agora, alugar um carro é rápido, fácil e sem burocracia. Na Vrum, você encontra uma frota nova, revisada e protegida 24 horas para sua comodidade. Venha ser um franqueado Vrum. Ligue agora ou acesse o site para maiores informações. www.vrumalugueldecarros.com.br Fone 2565 5505 Vale X Madeira Imunizada A Vale X é uma empresa onde a madeira passa por processos de seleção para cada uso, dentro dos parâmetros de qualidade, ecologicamente correta e sustentável. Vale X Madeira Imunizada Vale X Madeira Imunizada é localizada na BR-040, quilômetro 438, em Paraupeba. Fone 4063 6177 ou 99690 7091. Agora você pode ter a proteção completa para o seu veículo. Garanta proteção e assistência completa 24 horas. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisão, perda total, cobertura de terceiros e muito mais. Proteção completa a partir de apenas 19,90 mensais, sem análise de perfil do condutor. Associe-se já 0800 878 4094 ou acesse www.protecarmg.com.br De volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital. Falando aí sobre as questões do trânsito, né? Aumento da população, aumento de veículos e também com isso, aumento dos problemas que são recorrentes. Belo Horizonte, cidade da Lagoa da Pampulha, das curvas de Oscar Niemeyer. 118 anos de pura beleza, 330 quilômetros de pura história, mais de 2 milhões de habitantes entre os horizontes e mais de 1 milhão de veículos nas ruas. Carros e mais carros. O trânsito de Belo Horizonte e da região metropolitana realmente não é para qualquer um. Hoje nós estamos vivendo uma situação complexa, não é só em Belo Horizonte, o Brasil inteiro, né? Nós tivemos um crescimento de frota muito grande nos últimos 10 anos e baixíssimo nível de investimento voltado principalmente para o transporte público. Belo Horizonte e região metropolitana já está acostumado com trânsito caótico, ainda mais em dias de chuva. Dados do Departamento Nacional de Trânsito apontam que a frota na capital mineira totalizou 1 milhão 714 mil 233 unidades em 2015. O aumento do número de carros nas ruas é perceptível. Mas o que fazer para solucionar a situação do trânsito em BH? A primeira questão que nós temos é operacional. Nós temos que fazer o que está aí funcionar bem e nós não conseguimos, eu digo nós assim, a cidade, a sociedade como um todo, não consegue fazer com que esse sistema funcione bem. De curto prazo para médio prazo, o que precisa se fazer, já se começou a fazer em Belo Horizonte, é o investimento maior no transporte público. Entre as questões do trânsito na capital região metropolitana, também temos que referir aos motoristas de táxis que dependem de um bom andamento no trânsito para ter tranquilidade no seu trabalho. Agora vamos ver algumas das dificuldades que eles encontram. Os taxistas que circulam diariamente nas ruas vivenciam ainda mais os problemas enfrentados no trânsito. O presidente da Associação dos Condutores Auxiliares de Táxis fala sobre o que, para ele, é uma das principais dificuldades encontradas nas ruas. Nossa cidade se transformou num grande estacionamento. Hoje nós temos ruas na nossa cidade que tem estacionamento, na direita e na esquerda. Então só fica a faixa do meio para tráfego. Quando quebra um carro ali no meio, por exemplo, congestiona o trânsito todo. E para quem procura segurança e bem-estar, pode contar sempre com a Eagle Clube de Benefícios. A Eagle Clube de Benefícios dos Motociclistas tem compromisso em garantir a proteção do seu veículo. Fundada por motociclistas experientes, a Eagle se preocupa com sua segurança e bem-estar. A gente tem uma parceria com o Super Riders, que é uma parceria que promove cursos, palestras e que dá todo o suporte para o motociclista. Porque hoje em dia, o motociclista adquire uma motocicleta e ele, mais ou menos, não sabe o que fazer com essa motocicleta. Então ele vai andar em estrada, ele vai andar nas ruas, em vias públicas. Então a gente dá essa ênfase realmente para a proteção e todo o suporte para o motociclista. Então equipamentos, performance, cursos, palestras, tudo para quê? Para a gente tentar, junto com o Super Riders, diminuir o índice de acidentes fatais em estradas e em vias públicas. Com grande aceitação no mercado, oferecemos em Minas Gerais assistência 24 horas, proteção contra terceiros e clube de benefícios para motocicletas e automóveis. A ideia surgiu com um grupo de motociclistas que viu uma necessidade no mercado de existir uma associação que agisse em prol do esporte, agisse em prol do motociclista que tem conhecimento do mercado, que já estão há bastante tempo praticando esporte, que conhece um pouco de mecânica, que tem relacionamento no meio, no segmento. CBM Eagle, a sua proteção veicular. Rua Cantor Luiz Gonzaga, 483, Bairro Castelo. Telefone 3049-0020. Vem para a CBM Eagle! Tivemos a oportunidade hoje de falarmos sobre o trânsito da capital. E agora no roteiro de Minas, nós vamos conversar com o doutor Dilson Pockel, um profissional da área odontológica, muitíssimo conhecido em Belo Horizonte e todo o estado de Minas Gerais. Doutor Dilson, gostaria de saber do senhor por que o Brasil ainda é o país dos desdentados. Realmente, meu amigo, o Brasil é o país dos desdentados. São 30 milhões de pessoas no Brasil que não possuem dente algum na boca, que usam dentaduras. Esse número me assusta porque é mais de 10% da população brasileira. E dentro da minha concepção, o primeiro motivo é a falta de uma política que venha olhar por essa faixa enorme da sociedade que vive com um prejuízo, não só na mastigação, mas um prejuízo social muito grande. O segundo motivo, sem dúvida, é o motivo financeiro. As pessoas, elas não usam dentaduras porque querem. Muitas vezes elas usam porque elas não têm condições de poder utilizar um protocolo que é uma dentadura fixa. E aí o projeto Implante para Todos vem justamente de encontro a esse tipo de paciente para poder ajudá-lo. O terceiro motivo é o medo. As pessoas, muitas vezes, elas têm condição, elas querem fazer, mas não fazem por medo. E aí eu levo a informação para essas pessoas. Parte do meu trabalho é levar a informação que existe a possibilidade dessa pessoa que tem medo, fobia, pânico do dentista, fazer o tratamento sedado, dormindo, igual faz uma endoscopia. A pessoa vai dormir, vai ter um médico anestesista na sala, cuidando dos dados vitais dela e a gente vai fazer esses implantes com ela, dormindo. Recomendo que todos procurem esse tipo de tecnologia, que hoje é para todos. Implantar. Clínica Otontológica. Rua Domingos Vieira 587. Sala 609, Bairro Santo Efigênia. Fone 3241-5785. WhatsApp 9-9272-8523. Bem, minha gente, chegamos ao final do roteiro de Minas de hoje, que mostrou o trânsito na capital. A todos o nosso muito obrigado e até domingo que vem, se Deus quiser. Música E aí 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 E aí